Oiê! Hoje eu vou te ensinar a fazer esse chaveiro de flor em fio de malha. A gente vai iniciar com três correntinhas, volta na primeira e já faz um ponto alto, tá? Dessa mesma forma, repete mais três correntinhas, volta no comecinho, um ponto alto. Esse mesmo processo a gente vai fazer por quatro vezes, porque são quatro pétalas. Vira o trabalho, e aí, ali onde a gente fez as correntinhas, a gente vai iniciar as pétalas, tá? Essa sequência você vai fazer por todo o trabalho. Então, vai ser um ponto baixo, são quatro pontos altos, mais um ponto baixo, e aí finaliza com um ponto baixíssimo. Repete durante quatro vezes, tá vendo? E deixa todas as pétalas dessa forma. Agora, a gente vai finalizar e cortar o fio. Agora, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, a gente vai montar nossa flor. Eu vou virar aí o trabalho, ó, de forma que o lado avesso fique pra dentro. Costura essa parte, faz um anel mágico com seis pontos baixos, e aí, costura o fundinho da flor. Agora, com a ajuda de um arame, eu vou encapar pra fazer o cabo. E vamos, então, pras folhas. Vamos iniciar com sete correntinhas, volta na segunda, faz um ponto baixíssimo, na sequência, um ponto baixo. E depois, quatro pontos meio altos, até o finalzinho ali, ó. Depois disso, você faz um ponto baixíssimo no último ponto, e aí, repete o mesmo processo. Sete correntinhas e a mesma coisa. Agora, é só finalizar. Espero que tenha gostado desse vídeo.